Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a você que aceitou o meu convite e veio aqui no meu canal do YouTube assistir mais um vídeo da minha série Conhecendo o Distrito Federal. E hoje eu quero apresentar para vocês um pouco da história da oitava região administrativa do Distrito Federal que é a cidade, essa cidade linda, maravilhosa e gostosa que é o Núcleo Bandeirante, tá certo? Então, vem comigo, vem um pouquinho ouvir um pouco dessa história aqui, uma cidade rica em história, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se agora, não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, tá certo? Conto com o seu apoio. E se você tem gostado do conteúdo que eu tenho compartilhado com vocês, deixa aí o seu like, comente e compartilhe o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que têm me acompanhado. Bom, gente, mas hoje eu estou aqui na cidade do Núcleo Bandeirante. É uma cidade antiga, não é? Essa foi a primeira cidade satélite do Distrito Federal. Apesar de ser a oitava região administrativa, ela foi a primeira cidade satélite do Distrito Federal. É uma cidade que é recheada de histórias, né? Muito gostosas de você ouvir. A cidade do Núcleo Bandeirante, ela foi fundada em 19 de dezembro de 1956, né? Então, bem no início da construção de Brasília. E essa cidade, ela foi criada inicialmente com o propósito de atender a demanda por serviços da população que estava crescendo aqui no Distrito Federal, que estava crescendo aqui em Brasília, né? Então, naquela época, houve uma migração para cá de muitas famílias, de muitas pessoas que vinham em busca de oportunidade de trabalho, não é? Nova oportunidade de vida. Muitas pessoas vindo do Nordeste, do Norte, fugindo da seca, fugindo do desemprego, não é? E essas pessoas vinham para cá em busca de uma nova vida, não é? Uma nova oportunidade para eles. E, então, essas pessoas, inicialmente, eles ficavam acampadas nos canteiros de obra das construtoras. Mas, quando essas pessoas não tinham ainda contrato com essas empresas, eles eram deslocados aqui para a região, para essa região aqui, em volta do Núcleo Bandeirante. Então, a comissão que cuidava da construção de Brasília, eles pensaram em criar um núcleo que fosse provisório para atender a demanda pelos serviços dessa população, não é? Cortar um cabelo, fazer uma unha, fazer uma feira, né? Comprar o seu alimento. Então, eles pensaram em criar esse núcleo aqui, definiram essa região aqui. Estratégicamente, porque ela fica à margem aqui da rodovia que vem de Goiânia para Brasília, né? Então, era a rodovia onde passavam os caminhões, onde as pessoas chegavam aqui. Então, ele criou essa cidade aqui do Núcleo Bandeirante com esse objetivo de atender a essa demanda dessa população que crescia aqui no Distrito Federal, não é? Isso em dezembro de 1956. E a curiosidade é que ele foi criado, a cidade foi criada inicialmente com um prazo já determinado de sua demolição, não é? Vamos dizer assim, de seu desmonte, que seria em 1960, quando Brasília fosse inaugurada. Então, a ideia inicial dessa comissão era que isso aqui fosse tudo depois desestalado, não é? E por isso que as construções naquela época foram feitas todas de madeira, porque ele pensava justamente nessa precariedade dessa construção, nessa provisoriedade, não é? Isso seria desmontado em 1960. E o que que acontece, então, né? Quando os imóveis começaram a ficar prontos lá no plano piloto, esses funcionários públicos, não é? Eles começaram a ser, então, transferidos para esses imóveis, começaram a ocupar os imóveis lá no plano piloto. Mas, mesmo assim, aqui a região do núcleo bandeirante continuou crescendo muito, tendo em vista a chegada cada vez maior de um número de pessoas, de um número de famílias aqui para Brasília, não é? E o aumento desse povoamento aqui dessa cidade fez com que o governo desistisse dessa ideia de desmontar aqui esse núcleo urbano aqui do núcleo bandeirante. Isso depois de muita luta, né? De muita batalha das pessoas que já ocupavam essa região, dos empresários e de alguns também políticos que lutaram para que a região aqui, não é? Esse núcleo fosse reconhecido como uma cidade, não é? E assim foi feito. Bom, gente, interessante a respeito da cidade aqui do núcleo bandeirante, é que, inicialmente, ela era conhecida como cidade livre, não é? Por que ela era conhecida como cidade livre? Como a ideia do governo, não é? Era que as pessoas viessem para cá e ocupassem essa região para atender a população pela demanda de serviços, eles queriam incentivar pequenos comerciantes e empresários a virem para cá, para Brasília, não é? Então, eles liberaram esses empresários e esses comerciantes da necessidade do alvará de funcionamento, da necessidade de pagamento de impostos, de pagamento de taxas. Também não havia um horário determinado para o funcionamento aqui desses comércios. Então, em razão disso, o núcleo bandeirante ficou conhecido como a cidade livre, não é? E realmente era uma cidade livre, não é? As pessoas dizem nessa época, as histórias, não é? As pessoas contam isso. Era uma cidade onde você, não é? Tinha de tudo aqui. As pessoas vinham lá do plano piloto para cá para fazer as suas compras, não é? Para atender as suas demandas. Então, vinham para cá para fazer a feira, vinham para cá para ir ao mercado, vinham para cá para pagar uma conta, vinham para cá para comprar utensílios de casa, não é? Viam para cá para se divertir. Então, aqui o núcleo bandeirante era um núcleo comercial e também um núcleo de recriação daquela época. E vinha semanalmente, vinha um ônibus que fazia a linha lá do plano para cá todas as quintas-feiras para que as pessoas viessem aqui à feira e ao comércio local. Então, aqui virou justamente esse polo de comércio e de recriação que atendia toda a população que já morava aqui em Brasília naquela época. Pessoal, o destaque que eu quero dar aqui para a região administrativa do núcleo bandeirante é este lugar aqui, ó. Eu estou no que hoje é o Museu Vivo da Memória Candanga. É isso aqui, ó. É o Museu do Núcleo Bandeirante. Aqui começa a história de Brasília, tá? Esse lugar aqui também é muito interessante porque foi aqui que foi instalado o primeiro hospital de Brasília, tá bom? Foi instalado aqui neste local, aqui no Núcleo Bandeirante. E hoje ele serve para abrigar a memória desses candangos que chegaram aqui naquela época e deram aqui o seu suor, não é a sua lágrima, deram aqui a força do seu trabalho e contribuíram não só para a construção e o crescimento da cidade do núcleo bandeirante, mas também o crescimento e a construção da cidade de Brasília. Obrigado. E assim pessoal, termino o vídeo de hoje parabenizando a esses pioneiros, a esses candangos que chegaram aqui e deram aqui o seu suor, sua lágrima, sua vida para a construção desse sonho, não é? Parabéns a vocês, parabéns à cidade do Núcleo Bandeirante, que essa semana completa 66 anos de existência. Tá certo? Venha visitar aqui este local muito bacana, Museu Vivo da Memória Candanga. Aqui nasceu o Núcleo Bandeirante, aqui nasceu também a história de Brasília. Muito obrigado por você ter assistido ao meu vídeo, inscreva-se no meu canal, deixe aí o seu like, comente e curta. Compartilhe o meu vídeo, tá bom? Abraços e até a próxima!